Olá, meus amores! O vídeo de hoje vai ser uma conversa, uma reflexão sobre cabelos ondulados. Já postei umas duas vezes reflexões aqui no canal sobre esse assunto, mas hoje eu vim por pedido de uma leitora, que é da Aline, que ela pediu pra me contar mais como tem sido a minha relação e cuidados com o meu cabelo. Porque como vocês têm notado ultimamente, eu não tenho mais finalizado meu cabelo. Porém, como as pessoas ficam colocando regras na vida dos outros, eu resolvi fazer esse vídeo pra explicar pra vocês a minha relação aberta com o meu cabelo ondulado, como que eu tô lidando com ele, e enfim. Primeiro eu gostaria de dizer pra vocês que, depois que eu parei de finalizar e não ligar, entre aspas, pra definição do cabelo e pra como ele tá no dia, eu tenho recebido muito mais elogios. Então assim, antes eu ficava me frustrando e tentava deixar ele perfeito, e quando os meus olhos estavam perfeitos, eu não recebia nenhum elogio. Aí eu ficava tipo, nossa, gastei tanto tempo cuidando desse cabelo, e ninguém me elogia, como assim? E daí, eu comecei a ver, fiz um teste, só pra gravar um vídeo pra vocês, eu vou deixar ele linkado aqui em cima, que eu fiz um teste um dia sem finalizar o cabelo, pra ver o que que ia dar. E eu amei. Depois eu testei sem creme e eu amei novamente. Então assim, a minha finalização tem que ser baseado em não fazer nada. Então eu lavo o cabelo com shampoo, condicionador, saio do banho e não faço mais nada. Eu deixo o cabelo do jeito que ele ficou ali e... Enfim, vocês entenderam, né? E tem ficado da melhor maneira possível. Este é o The After, ontem eu não fiz absolutamente nada. Ele não tá assim, lindo, tá? Ele tá com frisinho, porque ontem foi dia de reconstrução. Meu cabelo não curte muito reconstrução. Então ele tá assim. Hoje eu só passei um pouquinho do multi, que eu vou explicar pra vocês como eu faço, eu quero trazer aqui pro canal, porque é a única coisa que dá certo pra mim no The After, então eu vou explicar pra vocês, já aguardem. Enfim, é... Eu não criei roteiro pra esse vídeo, normalmente eu crio roteiros aqui pros meus vídeos. E esse eu pensei, não, eu vou ligar a câmera e vou falar tudo que eu tenho pra falar. Não vai ficar grande, porque vocês sabem que os meus vídeos são curtos, mas... A mensagem que eu quero passar pra vocês é que vocês são donas do cabelo de vocês. Porque assim, eu vejo que tem uma leve pressãozinha. Por exemplo, eu falei que eu não finalizo mais o cabelo, só que daí, se eu chegar com uma foto e mostrar que eu tô com o cabelo finalizado, as pessoas já vão ficar... Ué, mas você não disse que não finaliza o cabelo? Tipo isso, né? Então o que eu tô falando aqui pra vocês é que eu tô livre com o meu cabelo. Quando eu quero ele mais ondulado, eu finalizo. Quando eu quero ele com a raiz mais lisa, eu passo uma chapinha e modelo, que é outra coisa que eu vou trazer aqui pro canal, ensino vocês a modelar o cabelo com a chapinha. Quando eu quero liso, escovo... Enfim, gente, o meu cabelo é meu, é eu que decido por ele o que que... Como ele vai ficar melhor, como eu vou me sentir melhor com ele. E é isso que se resume você se aceitar, entendeu? Não quer dizer que se... Ai, você aceitou os seus cachos, passou pela transição, não pode fazer chapinha, não pode alisar, não pode escovar nunca. Não, gente, o cabelo é seu, entendeu? Você que se sente bem da maneira que ele estiver. Então eu vejo muitas meninas que desistiram da transição, voltam a fazer progressiva e vem muita gente em cima, cobrando delas que elas não têm que fazer a progressiva novamente, que elas têm que aceitar o cabelo como é. E não é assim. Elas têm que se aceitar como elas se sentem bem. Esqueci de ligar meu unicórnio. E é isso que se baseia, por exemplo. O meu cabelo hoje tá um pouco armado, não tô nem aí. Tô aqui gravando vídeo, depois eu vou gravar outro vídeo. E tá sussa, tá tudo bem, porque eu não sou perfeita, meu cabelo não é perfeito. Não existe ninguém perfeito. Uma coisa errada é que a gente vê nas redes sociais aquelas fotos maravilhosas, de blogueiras maravilhosas, e a gente se vislumbra, né? E, gente, são fotos, não são reais. A pessoa não tá naquele exato momento como ela tá mostrando na foto. Então a gente tem que... Essa é outra coisa que a gente tem que parar. De olhar pra falta de alguém. A gente achar que é perfeito, a gente achar que tem que buscar aquela perfeição. Porque não é assim que funciona. Cada um tem a sua perfeição, entende? Cada um é bonito do seu jeito. O que eu faço com esse vídeo é que vocês podem se sentir livres. Se vocês gostam de usar muitos cremes no cabelo, usem muitos cremes no cabelo. Se vocês gostam de alisar o cabelo, alisem o cabelo. Não se sintam presos a nenhum tipo de ditadura. E não deixem que alguém fale pra vocês como é que tem que ser, entendeu? Como eu disse pra vocês, existe uma certa pressão. Eu me libertei, eu tento libertar outras pessoas. Porque eu vejo meninas com o cabelo parecido com o meu, entopem o cabelo de creme e vivem reclamando. E eu não quero que elas mudem isso. Eu quero apenas que elas se libertem. Mas eu também tenho que respeitar o espaço daquela pessoa. E eu tenho que entender que ela talvez demore mais tempo do que eu. Pra se aceitar, talvez ela leva mais tempo pra descobrir o cabelo dela na real, como é que ele é. E falando tudo isso pra vocês, eu não vou parar de testar creme. Eu não vou parar de hidratar o cabelo. Nada do tipo. Depois que eu parei de finalizar, é que eu tenho... É que eu tenho dado mais atenção ao meu cabelo. Eu tenho investido em máscaras, eu tenho testado coisinhas novas pra hidratar. Porque antes parecia que tanto fazia eu hidratar ou não. Porque a minha finalização ficava sempre ruim. E agora, como eu não finalizo, dependendo da máscara que eu uso, o resultado é completamente diferente. O cabelo fica mais brilhoso, fica mais macio. Então agora eu vou trazer pra vocês mais máscaras do que finalizadores. Mas eu vou continuar trazendo ambas resenhas aqui pro canal. Porque eu gosto, eu me sinto bem fazendo isso. Franja, gente. Eu aliso com a chapinha. Isso daí pra muita gente é um baque. Tipo, nossa, ela fala que aceitou o cabelo, mas ela alisa a franja? Como assim? Eu aliso porque é assim que eu me sinto bem. E isso é liberdade. Eu faço o que eu quiser com o meu cabelo. Às vezes eu uso ele totalmente natural. Às vezes eu uso com a chapinha na franja. Às vezes eu uso com a chapinha modelada no comprimento. E eu tô tranquilona aqui, gente. Eu quero que vocês aprendam isso. Eu quero que vocês sintam libertas da mesma maneira que eu. E é por isso que eu fiz esse vídeo. Então eu espero que tenha ajudado alguém. Compartilha esse vídeo com as amigas de vocês nos grupos do Facebook. Então é isso. Espero que tenham gostado muito desse vídeo. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal, me acompanhar nas redes sociais e continuar acompanhando todos os vídeos aqui do canal. É isso. Fiquem com Deus. Beijão e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho